Throw, 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 throw it up Start twerking like Miley Twerking like Miley Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Opa, bom, fala aí galera, beleza? Zé Víctor aqui na área de novo, trazendo mais um vídeo Gameplay comentado pra vocês E galera, nesse vídeo de hoje, em mais um vídeo de hoje É isso aí mesmo, novamente aqui nele, no Mortal Kombat X Mas nesse vídeo de hoje é pra mostrar aqui como que é A jogabilidade do Mortal Kombat X no Playstation Vita No PS Vita Bom, fazia tempo que eu nem ligava meu Vita, mas bom Finalmente aqui, vamos ver como que é o Mortal Kombat X jogando no Vita E bom, eu acho que eu vou desligar a luz, não sei, vamos ver se vai ficar bom a imagem Se vai ficar melhor a imagem Creio que vai dar pra vocês verem melhor aí, né? E galera, por favor, entendam que se eu jogar muito mal Aqui no caso, né? Saiba que tipo, o Vita é muito ruim pra você jogar qualquer tipo de jogo Que depende de comandos muito rápidos Porque os botõezinhos deles são muito pequenos, né? Qualquer jogo que demanda de uma habilidade um pouquinho maior é meio difícil Ainda mais Mortal Kombat E detalhe, eu não consigo Eu já tinha jogado, né? Antes de gravar, eu dei uma jogada pra ver como que eram os controles e tal E eu simplesmente não consigo usar nem o R nem o L2 Não sei, cara Geralmente fica aqui nessa parte de trás Mas não sei por qual motivo, não sei onde fica de fato o R2 e o L2 Repare ali, ó Que tipo, na hora que eu aperto aqui, né? Que eu passo a mão aqui atrás Aparece ali como se fosse o R e o L2 Mas enfim Vamos ver se agora vai Vamos escolher aqui um jogador Vamos ver aqui Vamos em... sei lá, velho Vamos em torre mesmo Torres Internacionais, Torre Viva Vamos em torre tradicionais mesmo Só pra ver realmente como que é a jogabilidade no Vita Creio que o objetivo do vídeo seja justamente mostrar Como que é o Mortal Kombat X no PS Vita Eu particularmente não vi nenhum vídeo mostrando a jogabilidade do Mortal Kombat X no Vita Então creio que seja uma coisa nova tanto pra mim quanto pra vocês aí Vamos escolher um personagem E pra não favorecer nenhum Tipo, ah Zé, você só joga com esse Ou se não Ah Zé, você escolheu esse Não sei por quê Vamos em Random E vamos ver qual que vai cair Caiu em... Goro Opa, Goro aqui Eu curto jogar com Goro E tem médio, fácil, muito fácil Cara, na boa Eu joguei já no Vita E eu sinceramente não me adaptei Eu não consegui jogar muito bem Então eu vou colocar no fácil Mas creio que não deva importar tanto a dificuldade Vocês sabem que eu sempre coloco no médio Sempre, qualquer vídeo eu sempre jogo no médio Mas como eu estou jogando no Vita O negócio é bem complicado mesmo Sim, mas enfim Vamos ver aqui Opa, já começamos Ai caramba Jogar direto já com Quan Chi É bem difícil E... tá, beleza Tá, mas o melhor é que tipo Jogar com Quan Chi aqui agora, né véi É bom que aí pelo menos a gente não pega ele lá pro final E... vai, 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 vai Aê, show Nossa, véi Calma aí Cê é louco, hein, Cachoeira Ô louco, véi Sai Ah não, mano Olha, eu estou tentando usar o R2 e o L2 Ele simplesmente... Olha, ele não defende, cara Eu não sei como que usa o R2 e o L2 aqui nessa bodega, velho É um... é um meio ano isso daqui Ih, beleza O Goro venceu Show Se alguém aí tiver o Vita e jogar o Mortal Kombat X no Vita Por favor, comente aí nos comentários Ou se não, fala comigo pelo Twitter e Facebook Os links estão na descrição De como que faz pra usar o R2 e o L2, velho Porque eu sinceramente não consigo, mano Ih, vamos Segura aí Aí Boa, moleque Mano, e esse analógico aqui é muito zoado, velho Analógico do Vita é muito zoado, velho Ah não, velho Sai, 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 sai Olha lá, velho Não pega, velho Os comandos do Vita são horríveis Jogos tipo, sei lá, velho Uncharted Qual outro mais eu trouxe aí? Destiny também Ah, sei lá, qualquer jogo de aventura assim É de boa jogar no Vita É de boa jogar no Vita Mas agora Jogo de luta, velho Nossa, é horrível Não que o Vita seja ruim, né? Mas, mano, na boa Eu Não vale a pena Se você vai comprar o Vita aí Só pra jogar nessa função do PS4 De, sei lá Vamos só ver aqui Eu já termino minha fala Finalizações Tá, próximo Lá, lá, baixo Beleza Vamos Aff E, Zé Vale a pena jogar Mortal Kombat no Vita? Definitivamente Nem um pouco A experiência sua Que você vai ter jogando no Vita Será horrível Pelo menos comigo, velho Porque tem jogo que até vale a pena Sei lá Colocar aqui na função De jogar no Vita, né? Repare aqui, assim Minha TV tá ali atrás E Eu tô jogando aqui E, beleza Vamos ver Eu vou acender a luz Só pra vocês verem um pouco Sei que a imagem não vai ficar boa Mas Só pra vocês verem Os meus dedos aqui no Vita Mano Ah lá Bugou Bugou, cara Simplesmente bugou Bugou Ai, beleza Ó, bugou Ah, entendi O R2 e o L2 Deve ser aqui em cima Ah, é Vamos ver Vamos ver Esperar Bateu coisa ali E Nossa, velho Que coisa bizarra, mano Ah, é horrível, velho Pelo amor de Deus Mas eu acho que assim Que pra trazer um conteúdo bacana pra vocês Um conteúdo diferente É até legal, né? Eu particularmente Eu nunca tinha visto Mortal Kombat X no Vita E É interessante, né? Jogando aqui pela primeira vez Com vocês e Ah Nossa, velho Esse cenário É uma coisa Linda, velho Ah, não Ah, eu vou perder ainda, velho Eu não faço Eu vou perder Não, não, não Vai, falta só um Só um coisinho Nossa Tem que jogar feio aqui, mano Porque Não Não vai Sinceramente Não vai Round 2 Fight Uh Tá Vamos ver aqui se eu consigo usar uma coisa Ah Ah Entendi O R e o L São aqui nessa parte de cima Só que tá bugado, velho Ah Você vê que tá bugado Ele Você aperta uma vez Às vezes você nem aperta Mas Ele fica Ai Que anos Bem grande Que anos Fofinho Uh Tá Pera Vamos ver Pega fogo aí E Oh É Se pá jogando com o Scorpion Eu devo jogar um pouquinho melhor, né Porque eu sei jogar com o Scorpion Mas Mas Jogando com o Gura aqui Pelo amor de Deus Uh Receba garoto Receba garoto Receba garoto Ah não E vai pegar fogo Vai pegar fogo Show Finish her Vamos ver se eu consigo Pelo menos finalizar ela com O coisa Pra lá Pra lá Ah Eu tinha errado os botões Por isso que não tinha ido Pra lá Pra lá Pra baixo Ah Agora vai Agora vai Show Mano Pelo menos os gráficos aqui São bem bonitos Né Agora é com Iron Black E tá bugado Essa parte aqui Veio Olha isso Mano Problema no Vita Não é porque Ah Ah não Veio O jogo tá Muito bugado Aqui Veio Tá Sai Sai Aí Boa Afem Afemaria Boa Garoto Bora 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 Aqui ó Aqui tem como usar o coisa Esse Mano Usar cenário é muito louco Né meu irmão Ah não Sai 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 Ai Fivei O Goro vai perder Pra Iron Black Mano Sério Ai Eu que ia usar o coisa ali Ele acabou usando Mas Perdeu do mesmo jeito Eita Aí Boa E Vai queimar Não Não vai queimar não Vai levar Essa Essa Chuva de golpe Aí Round Two Fight Ei Eita Cachoeira Vai Ah não Cara Pô O cara defendeu Velho Af Af Fê Mari Se liga aqui né Velho Pra quem quer jogar Sem defender Joga no Vita Porque você já não vai defender De De Praste Mesmo E aqui ó Vamos tentar usar o coisa Ah agora foi Feito Rapaz velho É muito louco Esse X-Ray E aí né E vamos Vamos ver se eu ainda lembro Aqui assim Não é E tá bom galera É isso aí Vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Like favorito Caso você gostou E não se esqueça de se inscrever Aí no canal Pra não perder Nenhum vídeo futuro São vários vídeos Todos os dias Incluindo vídeos Como esse daqui Jogando Mortal Kombat X No PS Vita Repare que minha TV Tá ali com O PS4 Em si né Mas enfim É isso aí Vou ficando por aqui Valeu Aquele abraço Tchau